Vamos agora para o nosso plano de aula de guarda, já é o segundo vídeo que nós estamos aqui colocando no canal, se ainda você não assistiu o primeiro, volta lá, assiste o primeiro também, depois de assistir esse. Nós vamos começar aqui, estamos fazendo um pouco da guarda fechada, depois a gente vai evoluindo e abrir essa guarda, evoluindo e colocando em outras situações de guarda, então lembrando aí, se você está assistindo, não está seguindo o canal, segue aí, compartilha, deixa o comentário depois de assistir o vídeo, curte e ajuda a gente a fazer esse canal crescer. Eu vou começar aqui na guarda fechada com o Emerson, mas vamos começar fazendo aquele trabalho de começar no triângulo aqui, mas a gente vai evoluir esse trabalho, vamos começar bem simples aqui no triângulo e depois a gente vai evoluir. Primeiro vai ser segurando a gola, a manga, começar no driozinho aqui de repetição de ir para o triângulo. Eu vou só pôr a canela para fazer a movimentação do triângulo, eu faço bastante para um lado, depois eu faço para o outro. Então aqui eu seguro a gola cruzada, a manga, não adianta eu só pôr a canela para querer fazer o triângulo, porque ele está com o braço aqui, então é tipo uma esgrima, eu estou aqui, eu faço uma esgrima empurrando, está vendo? Eu empurrei, o meu joelho eu estou empurrando o braço dele, tenta pôr a mão em cima do meu umbigo de novo, Emerson, não dá. Daí sim eu vou para o triângulo, já saio o quadril e vou para o triângulo sem soltar a pegada, sem soltar a pegada da gola e da manga. Então vamos começar aqui nesse drio, um, aqui esgrimei, triângulo, fechada. Então é uma esgrima que eu faço com o joelho, empurrando, estou girando o meu quadril, estou fazendo a saída de quadril. Tem um, eu não estou com o meu quadril bloqueado, faço um giro de quadril, estou aqui, um, girei o quadril, agora eu vou girando o quadril para o outro lado e realizando aqui o triângulo. Agora, quando eu for fazer esse movimento, ele vai ficar em pé, quando eu quero fazer esse movimento para abrir, ele já vai ficar em pé. O que eu vou fazer? Eu uso meu pé direito, não vou conseguir fazer esgrima agora aqui para o triângulo, ficou longe. Eu uso meu pé direito na faixa e o meu pé esquerdo vai envolver pomoplata, colocando a mão no bolso, sem segurar a lapela. Um, pomoplata, sem soltar a lapela, a lapela continua aqui. Então volta, guarda fechada, quero fazer, ele levantou, meu pé direito tem que estar na faixa, para o esquerdo, para continuar mantendo a distância, porque o seu pé está aqui e eu não consigo, não vou conseguir fazer a rotação aqui para encaixar o amoplata. Então bloqueia lá o quadril dele, mantendo a distância e bloqueando, pegada da lapela da manga forte, para essa perna envolver e fazer o amoplata sem segurar a gola aqui, sem segurar, sem soltar a gola, eu vou começar a subir. Mas agora é o movimento de encaixar o amoplata. É o drill aqui para encaixar o amoplata. Fizemos o triângulo, agora vai para o amoplata. Em pé, mais uma vez. Em pé não, desculpa. Eu vou abrir como se fosse fazer a posição do triângulo, pé direito na faixa e agora eu encaixei o amoplata. Um, e vou para o amoplata. Agora eu vou passar em outra situação que é envolvendo o braço, né? Que a gente chama de wizard no wrestling. E nos jitos bastante a gente está chamando agora em inglês, né? Chamando de wizard. Para quem não sabe, é chegar nessa situação de abraçar aqui o braço dele segurando a lapela. O que acontece? Segura aqui a gola, por favor, Hermes. Bastante de gente segura a gola. Bastante de gente agora está colocando a mão aqui, assim, né? Para começar a ficar em pé. Eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer como se fosse uma guilhotina na mão dele. Eu seguro, está vendo aqui, ó? A posição da mão. Eu estou aqui, eu faço como se fosse uma guilhotina na mão dele. Porque às vezes aqui fica longe de eu segurar a gola, de eu atacar, de eu querer abraçar. O cara consegue levantar, pôr o joelho ali, indicando o joelho. Então eu faço uma guilhotina na mão dele, ó. Uma guilhotina na mão. Eu faço uma guilhotina na mão. Quando eu faço a guilhotina na mão, ó, ele solta a pegada, eu envolvo. Estou aqui, ó. O detalhe é bom para explorar a pegada. Eu estou aqui, eu chego no wizard bastante aqui. Eu faço a guilhotina na mão. Tinha uma guilhotina na mão, torcendo aqui a mão dele. E agora eu envolvo, ó, o braço. Envolvi o braço. Saiu o quadril. Faça a pegada. Mais uma estourada, que é bastante importante. Detalhe aqui na lata da luta. Faz diferença. Então quem pegar esse detalhe, vai fazer muita diferença para chegar ali. Agora só abraçar o braço dele. Então a gente, pô, eu não consigo, eu desequilibro. Não consigo nunca abraçar aqui o braço. Então eu faço uma guilhotina. Pensa na guilhotina na mão, ó. Tem que envolver a mão dele com a guilhotina. Ele está levando a força aqui, a mão. Torce os dedos aqui, ele tem que soltar o kimono. E agora eu envolvo o tríceps. Vou descovê-lo para cima, envolvendo o tríceps. Segurei a gola. E agora eu começo os ataques aqui. Esses ataques, aqui tem um vídeo específico aqui no canal só de ataque dessa posição. Então eu não vou explicar passo a passo. Eu vou passar as opções que pode fazer. Tem um vídeo, se você quer assistir, só explicando os detalhes exatos que você tem que fazer para conseguir finalizar. Que é do estrangulamento. De chegar aqui, pum, estrangular. Eu tenho a opção também de eu quero estrangular. O cara vem com a mão defender, vem com a outra mão defender. Vem com a outra mão defender. Eu empurrar e fechar o triângulo e começar a fazer o triângulo. Eu tenho a opção de começar a manter a distância e o quadril. Para começar a encaixar o homoplata. E aqui eu começo a encaixar o homoplata. Só mostrando algumas situações. Então é o que eu mais gosto de fazer, é o estrangulamento. Eu sempre fico nesse estrangulamento. O cara não quer, não consigo pegar. Eu empurro, eu solto, empurro a mão dele para o peito. Um, vou para o triângulo. Eu consigo, o cara não quer pegar também, mantém a distância. Vou para o homoplata. E outra situação, quando o cara segura aqui meu punho, segura meu punho. O cara quer empurrar, eu solto tudo e ataco a mão de vaca para cá também. Funciona bastante. Em algumas situações aqui, é de finalização. Mas o que eu queria que vocês pegassem ali, é o detalhe dessa situação de estourar a pegada. E fazer o wizard, que é bastante. Às vezes, essa estourada de pegada, você não faz wizard, mas fica ruim do cara ficar mantendo aquela distância ali. E te travando na guarda fechada. Às vezes o cara fica em pé e a joelha, fica em pé e a joelha, fica em pé e a joelha. E você não consegue evoluir. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, segue o canal, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer. Abração, valeu, Enos. Até a próxima.